Para ser um adorador Não precisa muito mais Que um coração quebrantado Um coração comprito de amor Verdadeiro adorador Não importa onde está Ele simplesmente adora E no momento exato Deus irá tocar Dentro de uma fornalha Deus vai Dentro de uma prisão Meu Deus vai Lá na cova dos leões Vai também Onde há adorador Meu Deus vem Quebrando tudo Derrumbando tudo Por você Afugentando os inimigos Pra salvar você Ele trabalha 24 horas Tem nas mãos a chave que te dá vitória O segredo é louvar 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 Não se entregue não Libera o coração Deus envia o socorro A libertação E faz chover poder Derrubar as muralhas Faz tremer toda prisão Não se entregue não Libera a adoração Deus envia o socorro A libertação E faz chover poder Derrubar as muralhas Faz tremer toda prisão Louvar 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 Ouça o barulho das correntes Meu irmão E se não ter remoto Deus irá tremer no chão Não importa onde esteja Simplesmente louve Secado, aprisionado Não se entregue agora Louve Quando Deus contempla um coração adorador Ele move o universo inteiro Ao seu favor Ao seu favor Dentro de uma fornalha Deus vai Dentro de uma prisão Meu Deus vai Lá na cova dos leões Lá na cova dos leões Vai também Onde há adorador Meu Deus vem Quebrando tudo Derrubando tudo por você Afugentando os inimigos Pra salvar você Ele trabalha 24 horas Vem nas mãos Vem nas mãos Vem nas mãos a chave que te dá vitória O segredo é louvar Louvar Não se entregue não Me fere a coração Me fere a coração Derruba as muralhas O socorro A libertação A libertação E faz chover poder Derruba o mal som Derruba as muralhas Derruba as muralhas Faz tremer toda a prisão Oh, aleluia Deus procura Um verdadeiro adorado Des petrários Eu conservei特 Kar Germ Um verdadeiro adorado approach Quebrando tudo Droga